Oi, eu sou Alexandre Getriche e você chegou na conclusão do curso AI2V, Aplique Inteligência Artificial para Obter Valor. Certo? A gente conversou bastante aí nesse curso durante os seis módulos, né, pós-introdução, onde eu expliquei e falei muito usando essa fórmula aqui, AI2V Function, para explicar a inteligência artificial hoje, né, o que que tem, falei da tecnologia em si, das capacidades que ela tem, das diferenças entre o que é uma tecnologia narrow, estreita, né, focada, mas muito poderosa, que é o que a gente usou como base para todo o curso, contra uma tecnologia, né, a diferença para uma tecnologia geral, uma super AI, né, uma AI genérica, uma super AI. Falamos das capacidades, principalmente machine learning, deep learning, natural language processing, computer vision, que são as técnicas, na verdade, que hoje estão sendo muito utilizadas na maioria das soluções. AI tem muito mais que isso, tem uma série de outros brands e, quem sabe, no futuro, esses subcampos, eles também vão se juntar e vão gerar novas tecnologias híbridas, vamos dizer assim, utilizando tecnologias mais antigas de AI com essas tecnologias que foram muito alavancadas nos últimos tempos. Discutimos, por exemplo, o S aqui de situação, o que que exatamente são as oportunidades onde eu posso encontrar um projeto onde eu poderia estar aplicando o AI, seja uma situação que pode ser um problema, uma oportunidade, ou mesmo uma curiosidade para uma pesquisa, certo, que é importante, nem tudo se resolve ou o AI se aplica a todas as situações, ou a AI que eu tenho hoje, escalável, vamos dizer assim, eu posso aplicando. A gente viu que a tecnologia de AI hoje, ela depende muito de dados, né, e qualifiquei um pouquinho a diferença dos dados, né, big data, dados estruturados, não estruturados, enfim, e o quão importante são ter dados, e que sem dados, quem sabe, essa tecnologia também, ela não me ajuda muito hoje, né, eu preciso de fato ter dados, tá, e aplicado então a AI, a essa tecnologia, as situações, aos problemas, às oportunidades com dados, eu encontraria o valor, mas não é tão simples assim, né, também falamos aí que existem, na verdade, habilitadores, nós humanos temos que ajudar essa função funcionária, ela não funciona sozinha, né, eu preciso gente de negócios que entenda dos domínios, dos problemas, gente técnica, que entenda das tecnologias, de como conecta isso no restante dos processos, muitas vezes das empresas, né, habilitadores, ferramentas, falamos de processos, falamos de infraestrutura, mas também dos inibidores, da importância do cuidado, né, com a ética no uso da AI. A AI é uma ferramenta muito poderosa, é uma tool muito poderosa, se não aplicada corretamente, né, se não considerado a ética, vamos dizer assim, das pessoas, né, a preocupação com as pessoas, do efeito que uma solução que se utiliza de AI pode trazer, em vez de eu alcançar o valor no final, eu posso vir a perder. Então, a importância da ética de AI, da ética dos dados, da privacidade, tá. E por último, claro, se aplicado tudo isso, falamos de valor e dei exemplos de onde o valor se encontra. Então, eu acho que com isso você pode ter uma ideia interessante, né, do que que é a AI hoje, como é que eu posso aplicá-la para obter valor, certo, e, mas isso é só o início. Então, esse é só o, a primeira etapa, é o entendimento básico. Então, eu convido vocês, obviamente, para next steps. Eu acho que, a partir de agora, é como é que você pode evoluir, né, e eu, o que que seriam os next steps? Eu acho que primeiro é capacitação, é continuar aprendendo, continuar evoluindo, certo, no entendimento do que é a AI. Se vocês não entenderem exatamente o que é a AI, fica difícil poder aplicar a tecnologia. E se você não aplica, depois você não consegue escalar para obter grandes valores, vamos dizer assim, tá. Então, o primeiro dos fatos é, continuem com o seu aprendizado. Continuem tentando, na verdade, melhorar o seu entendimento do que que é a AI. E tem vários cursos aí disponíveis, né, eu mesmo tenho no meu canal de YouTube, outros vídeos que vocês podem estar acompanhando. Mas você tem plataformas de onde vocês podem adquirir conhecimento online, como Coursera, EDX, Udacity, Udemy, ou seja, tem várias plataformas. Todas as universidades, hoje, estão oferecendo cursos que podem ajudar nesse entendimento, né, Então, tem N maneiras, seja no Brasil ou mesmo no exterior. No Brasil, você tem, obviamente, a AI2AI, que é uma associação internacional aí de inteligência artificial, que tem tentado promover o uso adequado de AI, né, Então, tem treinamentos, tem congressos, tem coisa. Então, os fornecedores de tecnologia contribuem muito com informação, tá? A própria comunidade de open search, então, tem muita coisa para crescer e continuar evoluindo em termos de understanding. Uma vez vocês entenderam melhor, apliquem. Cara, encontrem pessoas, se você vem mais da área de negócios, encontre gente técnica que possa, junto, fazer um projeto de AI. Se não aplicar, se não meter a mão na massa, não fazer alguma coisa, fica muito difícil, de fato, entender e começar a ver como extrair esse valor. Então, se você é da área técnica, tenta se juntar com gente de negócios para achar um caso, uma situação real aí, que vocês possam aplicar tecnologia, para aprendendo com ela e fazendo, certo? E depois, obviamente, uma vez impactado, impactem as suas empresas, levem isso para que vocês possam também escalar e fazer com que o uso da AI possa ser algo positivo dentro das empresas e ir melhorando o seu aspecto, mas também para a sociedade, né? Sejam governos, sejam organizações não governamentais, quer dizer, para que faça o bem aí com a utilização da AI. Tudo isso, gente, foi possível, né? Por causa de um apoio muito grande que eu tenho há muito tempo, né? Então, a primeira coisa que eu gostaria de agradecer aqui fica a você, que investiu seu tempo aqui para poder assistir todo esse curso. Então, muito obrigado. Continue aí acompanhando o AI e dando sequência. Mas, com certeza, esse conhecimento que eu pude compartilhar com vocês aqui, ele não saiu do nada, né? Ele veio em cima de muito suporte de pessoas, de livros, de instituição, de projetos, de organizações, de empresas. Ou seja, tem muita gente que me ajuda a adquirir, vamos dizer assim, esse conhecimento e poder criar coisas novas e depois poder compartilhar com vocês, assim como foi esse curso. Então, mais uma vez, muito obrigado. E segue aí na sequência. Um agradecimento aí a vários, né? Muito mais, mas a muitas organizações e pessoas, entidades aí que me ajudaram nesse processo todo de adquirir esse conhecimento e poder repassar para vocês, tá bom? Então, muito obrigado e nos vemos aí pela frente.